Como é que foi a história da Maura? Ela trabalhava no supermercado. Ela fazia o quê? Era caixa? Ela era caixa. Aí quando eu ia comprar alguma coisa, eu só ia lá pra mim, eu ia pra ela. Namorei com ela uns três meses, né? Você namorou com ela? Namorei com ela. Três meses? Três meses. Mas peraí, pra você namorar a Maura, você chegava no caixa e falava o quê para a Maura? Eu já namorava com ela, eu chegava no caixa e passava as coisas, ela pedia, paga isso aqui pra mim, eu pagava as coisas pra ela, né? Entendeu? Entendeu? Olha que malandra. Maura, fica com o troco. Eu vou pra casa, descascar meu coco. Aí quando ela me deixou... Ela largou você. Largou, eu fiquei apaixonado demais por ela. Sofreu? Sofreu ou não? Sofreu. É dói, né? Paixão demais. É bom, né? É bom demais. É uma desgraça. Como é bom sofrer, Emanuel? É bom sofrer. Ninguém morre disso, não, né? Se morrer, você vai ter morrido, né? É verdade. Muita gente também tem morrido, né? Não só eu, né? Bom, verdade, Emanuel. Mas a Maura foi a mulher que mais te fez sofrer. Foi, verdade. É mesmo? Eu mais te sofrer. Caramba, com três meses só? Caramba, com três meses só?